Papa celebra a missa do hospital após cirurgia e agradece a fiéis. Sente apoio de vossas orações. Neste domingo, Pontífice apareceu na sacada de uma janela, para cumprimentar as crianças que também estão hospitalizadas, para reforçar a necessidade de orações e apoio a elas. O Papa Francisco deu seu conhecido buongiorno, bom dia, em italiano, na missa deste domingo, 11, do décimo andar da Policlínica Universitária Gemelli, na Itália. O Pontífice se recupera de uma cirurgia, para tratar de uma diverticulite de cólon realizada no domingo passado, 4. Nesta manhã, o Papa apareceu na sacada de uma janela, para cumprimentar as crianças que também estão sendo tratadas no hospital, e reforçar a necessidade de orações e apoio a elas. O Pontífice disse ter ficado feliz por poder cumprir sua agenda de encontros semanais do Angelus, ainda que do hospital. Abre aspas. Senti profundamente proximidade, e o apoio das vossas orações. Obrigado do fundo do meu coração, fecha aspas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.